A CIDADE NO BRASIL Ele é o meu chefe, ele veio me dar uma carona, é só isso Não, não é só isso, Caleb e eu estávamos conversando Conversa boa essa, hein? Pensei que chegaria só amanhã de manhã Eu voltei porque eu esqueci o meu crachá Filho, vá para o seu quarto, eu quero conversar com esse sujeito Mãe, ele... Agora Caleb me contou sobre você Desde o dia em que começou a trabalhar naquele escritório há alguns anos Mas para ser sincera, nunca imaginei que você fosse dar trela para ele Parece que vocês dois realmente não têm segredos Pelo que Caleb me contou, você não é gay Poderia conseguir alguma moça bonita ao invés dele Vocês estão corretos Mas existe algo nele que ele me encanta E gostaria de investir nisso Não estive procurando por ninguém durante esse tempo Mas... Aconteceu de esse interesse surgir Para ser honesto, nem eu sei explicar o porquê ou como Por acaso, não seria curiosidade apenas? Eu tenho certeza que não é E como o senhor chegou nessa certeza toda? Por incrível que pareça, eu sou um homem sossegado Nunca saí por aí correndo atrás de ninguém Disse o homem que virou pai aos dezesseis É... Parece que vocês dois realmente contam tudo um ao outro É verdade que tem um histórico suspeito Eu realmente não sou flor que se cheire E é verdade que seu filho pode encontrar outros candidatos Infinitamente melhores que eu em qualquer lugar Mas é de mim que ele gosta E talvez eu retribua esse sentimento inconscientemente Já que quando estou com ele Sinto algo que nunca havia sentido antes Nem mesmo com o meu primeiro contato com a minha ex-esposa E agora que estamos tendo essa conversa Me sinto... Estranhamente disposto a convencê-la A nos aprovar de todo jeito Porque algo dentro de mim quer isso Não importa como Devo presumir que você esteja me pedindo autorização para namorar o meu menino Eu estou Bom, se você for daqueles tipos quarentões que gostam de brincar com garotos novinhos Para depois descartar Eu juro por tudo que é mais sagrado neste mundo Que você vai se arrepender amargamente Eu não criei este garoto com todo o meu amor Para ver ele sofrendo na mão de coroa barbado, não Estamos entendidos? Estamos Não vou mentir Não gosto da ideia de ver meu único filho namorando um homem com quase o dobro da idade dele No entanto, não posso controlar a vida do Caleb Ele é livre para fazer o que achar melhor Eu não tenho o direito de proibir É a vida dele e a sua Mas não se esqueça que eu continuo sendo a mãe dele Se você é uma guar, eu vou intervir Não ouse quebrar o coração do meu menino O coração desse garoto possui um valor inenarrável Você não vai encontrar outro igual E se o ferir, vai desejar nunca ter nascido Galebe? Já conversei com seu namorado Comporte-se, está bem? Volto amanhã Boa noite, senhora E boa sorte no trabalho Obrigada Juízo Vocês dois Namorado? Eu meio que acabei pedindo autorização para sua mãe Para entrarmos no relacionamento Não me olhe assim Você sempre se declara os seus sentimentos por mim e tudo mais Ficamos algumas vezes, certo? E eu não gosto de ficar por ficar Não tenho mais idade para isso E como esse tipo de coisa aconteceria mais vezes É melhor que oficializemos com as pessoas que nos importamos Acredito que esse tipo de coisa seja importante para você também Você quer mesmo entrar num relacionamento comigo? É estranho para mim? É, com certeza Mas o Andy tinha razão Acho que não existe outra pessoa no mundo que me suportaria como você me suporta Todas as outras pessoas sairiam correndo Menos você Então, faz sentido que fiquemos juntos Sinceramente, não consigo acreditar que você e a minha mãe tiveram essa conversa É, nem eu Faz um bom tempo que eu não faço isso Achei que já tivesse enferrujado E como foi? Ela é intimidadora Fico pensando em como teria sido a vida do Andy Se eu tivesse criado ele da mesma forma que sua mãe criou você Será que as coisas teriam sido melhores para ele? Achei que está no meu dia Achei que está na minha mãe Achei que está na minha mãe Achei que está na minha mãe Andy, você tá bem? Estou. Só me sinto um pouco tenso. Até isso terminar, nós não vamos mais assistir o noticiário, tá certo? Como eram as fotos que ele tirou de mim? Eles irão exibir essas fotos no noticiário? Não, Pepe. Claro que não. Como pode ter tanta certeza? O seu pai sabe o que ele tá fazendo. Confia nele. Nunca imaginei que eu veria você falando algo desse tipo. Sobre o seu pai? Sobre confiar nele? Sim, sabe. Apesar de tantas coisas ruins terem acontecido, não vou poder reclamar mais, porque essas coisas ruins acabaram trazendo meu pai até mim e sinto que ele me ama e sinto que tem um pai de verdade pela primeira vez na minha vida. Eu sempre quis isso. Uma família. A sensação de ter uma família unida. E você tá certo. Muitas coisas ruins aconteceram nos últimos tempos, mas devemos nos atentar nas coisas boas que aconteceram nesses dias ruins. Eu te amo, Jack. E eu também te amo, Andy. Ah, notícia boa na área. O seu pai acabou de me dizer que conseguiu marcar horário pra vermos a neta da senhora Jenkins em duas horas. Cara, eu nunca imaginei que eu fosse dizer isso, mas o meu pai é o máximo. Nunca conversamos sobre isso, mas sempre tive curiosidade de perguntar você alguma vez quis ter filhos? Talvez eu tenha pensado em algum momento de relance, mas não foi nada tão intenso a ponto de tocar no assunto. Por que a pergunta? E aqui é o pátio onde as crianças costumam brincar. Kimberly Jenkins não é a criança mais sociável daqui, mas sempre se comportou bem. Você disse que conhecia a avó dela, certo? Sim, do trabalho. Ela era uma pessoa muito querida pra mim. Como eu parei de trabalhar lá no estúdio, onde a conheci, acabamos perdendo o contato e... eu soube da morte dela só por esses dias. Há quanto tempo a Kimberly está aqui? Três meses. Desculpa a pergunta, mas... Vocês vieram somente vê-la ou pretendem adotá-la? Isso vai depender da menina. Gostaríamos de conversar com ela antes de tomarmos qualquer atitude. Se ela quiser, meu noivo e eu temos condições de formarmos uma família com a pequena Kimberly e dar a ela tudo o que ela precisar. Eu garanto que ela será muito bem cuidada e feliz conosco se for o caso. Oi, Kim. Senhor Brócolis, é você? É sim, é você mesmo. Nossa, seu cabelo tá tão grandão. É, você também tá enorme. Como conseguiu crescer tanto em poucos meses? Eu dei uma espichada porque comi feijão. Ah, agora faz todo sentido. Você é incrível. Vocês querem ver o que eu fiz? Ah, essa aqui é a minha vovó. E esse é o Sr. Bigode. A vovó e o Sr. Bigode estão no céu agora. E eles brincam comigo nos meus sonhos. Sinto falta deles. Mas ainda bem que você está aqui, tio Andy. Fico tão feliz em ver você de novo. Você quer brincar comigo? Quero, é claro que quero. Vamos brincar. Ok. Então fez de conta que nós temos uma confeitaria e você é um chefe e eu o outro. Vamos fazer bolinhos, mas vai ter que ser de mentirinha porque faremos eles com areia. Como assim vocês dois querem a minha ajuda para conseguir adotar aquela menina que eu fui procurar? De onde surgiu isso? Vocês piraram? Pai, eu tenho certeza que não conhecia a Kimberly por acaso. E tenho certeza que não sabemos de tudo o que aconteceu, sem motivo. É o destino tentando me dizer que tenho que cuidar dela, não acha? É coincidência demais para ignorar. Filho, estamos com um processo sério nas costas e em andamento. Tem um maníaco psicopata, obsessivo, que está por aí a solta de olho em você. Você esteve mal por um bom tempo e, graças a Deus, agora está se recuperando. Eu não acho que seja o momento certo para fazer isso. Acho interessante o que você quer fazer e acredite. Eu ficaria super feliz em ser avô, mas não acho que seja o momento certo ainda. E quando será o momento certo, pai, a Kimberly está no orfanato. E se não adotarmos ela, alguém vai. E eu não quero que ela seja adotada por uma família esquisita e que seja cruel com ela. Eu quero ter certeza de que ela ficará bem. E eu só teria essa certeza se Jack e eu ficarmos com ela. Andy, eu sei que não fui um bom pai para você. E impliquei com tudo o que decidiu fazer ao longo da sua vida. Sei disso e eu não quero fazer isso outra vez. Mas para que isso aconteça, você precisa colaborar comigo. Pai, eu preciso garantir que a Kim fique bem. Você decidiu que quer adotar a Kim por estar preocupado com ela ou porque se sente pronto para ser pai? Andy, entenda. Ser pai não é uma tarefa simples. Até hoje eu não entendo como isso funciona direito. Eu acredito sim que você possa ser um bom pai. Eu só quero que você entenda que não acho que seja o momento certo. Por que não esperar resolvermos as coisas com o Brandon? Por que não esperar até você estar 100%? Não posso deixar a Kim morfar naquele lugar enquanto a vida acontece aqui fora, pai. Então, o problema maior é que você quer garantir que a Kim fique bem. Com uma família que ela receba amor e que cuide dela direito. Certo? Certo. Não conhece ninguém que esteja bem o suficiente para fazer isso? Que seja próximo a vocês dois? Ei, bebê. Não fica assim. Eu só me sinto um pouco frustrado. Eu sei que você está preocupado com a Kim, mas... No fundo, seu pai está certo. Está dizendo isso porque virou puxa-saco do seu sogro? Ou porque realmente pensa isso? Eu acho que você e eu podemos formar uma família incrível no futuro. Você é amável, sabe usar as palavras certas com as crianças. Mas temos que analisar o que está em jogo aqui. A nossa situação referente ao Brandon precisa ser resolvida primeiro. Se adotarmos a Kim, pode ser que a coloquemos em perigo, ao invés de cuidar e protegê-la. É, você tem razão. Você e meu pai estão certos. Mas mesmo assim, Jack, eu não quero que a Kim fique com qualquer pessoa. A senhora Jenkins sempre foi muito gentil comigo e eu gostaria de retribuir isso, mesmo que ela não esteja mais aqui. E se a Kim ficasse com a Claire? Com a Claire? Sim, a Claire. Ela é perfeita, bebê. Ser mãe é um dos maiores sonhos dela. Além do mais, a Kim estará muito mais segura com a Claire. E nós confiamos nela. Ela é minha melhor amiga. É como se fosse da nossa família. E poderíamos ver a Kim sempre que quiséssemos. A Claire é um doce. Eu não consigo pensar numa pessoa melhor para ficar com a pequena Kim além dela. Se o sonho da Claire realmente for se tornar mãe, acho que ela vai se encantar pela Kimberly assim que ela ver pela primeira vez. Você conversaria com a Claire por mim? É claro. Você sabe que eu faço qualquer coisa que você me impedir. Está certo. Muito obrigado, Jack. Não faz ideia do quanto isso é importante para mim. Senhorita Claire White, o seu amigo, Sam Walsh, acordou. Você é um anjo? Bobo. Claire, me disseram que eu encontraria você aqui. O Sam acordou. É, eu soube. Você o detesta pelo que aconteceu ao Andy, não é? Eu juro que eu tento não detestar. Mas quando eu me recordo do estado que o Andy ficou, eu não consigo ignorar. É compreensível. Claire, eu vim até aqui porque eu tenho um assunto muito sério a tratar com você. Ai, Deus. O Andy está bem? Não é sobre o Andy, exatamente. Embora tenha alguma relação e... Sim, ele está bem. É sobre outra coisa. Ai, menos mal. Então, que assunto seria esse? Seu sonho ainda é ser mãe? É claro. Com certeza. Richard e eu sempre falávamos sobre adotar uma criança. E acabamos não fazendo isso porque a gente se separou. Ter o meu próprio filho sempre foi o meu desejo. E é um dos desejos que eu mais quero realizar, sim. Mesmo sozinho. E se eu te disser que eu gostaria de apresentar você a uma linda menininha que precisa de mamãe? Isso é sério mesmo? Oh, Jack, eu nem sei o que te dizer. Existe uma menininha chamada Kimberly que... Ela é muito importante para o Andy. Para ser honesto, ele queria muito que ficássemos com ela inicialmente. Mas concordamos que não é seguro que ela fique conosco por conta do Brandon que ainda está solta. Podemos vê-la agora? É isso aí. É uma cena acalentadora. Parece que existe amor à primeira vista entre uma mãe e uma filha. E como ele está reagindo depois da conversa que tivemos mais cedo? Ele ficou tranquilo quando eu mencionei a Claire. Menos mal. Vocês terão a oportunidade quando toda essa maluquice terminar. E faço questão de cuidar do processo de adoção do futuro filho de vocês pessoalmente. Será tranquilo pra mim. Os casos que mais lido são da área civil e da família. Já fiz isso mais vezes do que posso contar. Eu nem sei o que te dizer, Sr. Evans. Muito obrigado. De coração. O Andy vai ficar muito feliz. Se essa criança for tão importante assim pro Andy, também faço questão de ajeitar a papelada de adoção para a Sr. White. Uau! Quem te viu, quem te vê, Sr. Evans. Não amola, Spencer. Bom, vou esquematizar a papelada e conversar com a Srta. White. Em particular, referente à adoção da menina. A propósito, diga ao Andy que aquela pessoa e eu estamos namorando. É bastante recente e repentino, mas ele é uma boa pessoa. Espera aí, ele? Caraca, eu acho que eu devo ter entendido errado. Não é possível. Ou é? 1, 2, 3, 4. A CIDADE NO BRASIL O que foi, bebê? Por que você está latindo assim? Ah, já entendi. Acabou sua comida. Vou pedir para o papai Jack trazer mais ração para você, tá bem? Acho que ele deve estar sem sinal. Minha mensagem não chega para ele. Calma, vou ligar para o papai, tá bem? Aguenta só um pouquinho. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará surgindo a cobrança após o sinal. Ok, senhorita. Já entendi. Você está faminto e não quer esperar. Ei, mocinha. Por que você está fazendo isso? Quer que eu compre sua comida ou não? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.